Nós da JBS trabalhamos para alimentar o mundo de forma sustentável. Há mais de uma década, monitoramos 100% dos nossos fornecedores para proteger o bioma amazônico. E como próximo passo do nosso compromisso, decidimos ir além. Apresentamos o Juntos pela Amazônia, um conjunto de ações para aumentar a proteção do bioma e o desenvolvimento sustentável das comunidades. Entre elas, a Plataforma Verde JBS, que permite monitorar mais elos da cadeia de fornecimento. Também a constituição do Fundo JBS pela Amazônia, no qual investiremos 250 milhões de reais nos primeiros 5 anos para financiar o desenvolvimento socioeconômico do bioma. Com humildade, damos estes passos para ampliar nossa contribuição. É nosso compromisso com a Amazônia, com o Brasil e com o mundo. Juntos pela Amazônia, alimentando o mundo com sustentabilidade. JBS Juntos pela Amazônia